Saudações guerreiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nova Concursos. Eu sou o professor Thomas, sou policial civil, trabalho no Departamento de Inteligência da Polícia Civil. E hoje estou aqui para falar de uma dúvida, uma fase do concurso muito importante que gera muita controvérsia e é polêmica. O pessoal sempre me pergunta sobre isso. Ai, Thomas, eu estou com o nome sujo. Qual fase é essa? Essa é a fase da investigação social, gente. Porque quando fala de polícia, todo mundo fala que é a polícia, é lógico. O que se espera do policial é que ele tenha a conduta ilibada. Essa é uma fase necessária no concurso da Polícia Civil. Porque nessa etapa a banca irá analisar esses pontos da vida, analisar essas condutas aí da ética, da vida do candidato, né? Pública, do seu comportamento. É muito importante porque tem o perfil para ser policial, né? Você precisa saber que para estar na instituição policial espera-se que você tenha bons antecedentes, vamos dizer assim, né? Mas eu estou aqui para esclarecer o máximo possível isso. Eu espero... Eu acho que não vai ficar nenhuma dúvida quanto a isso aqui depois do que a gente conversar, certo? Então, vamos lá. Como é que é a investigação social da Polícia Civil? A investigação social é feita pela Academia de Polícia. Ela fica a critério da Polícia Civil. Ou seja, já não é mais a VUNESP. Ah, mas a banca do concurso é a VUNESP? Fala, beleza. A banca do concurso é a VUNESP para ministrar a prova objetiva. Mas a investigação social, como está no edital, é de responsabilidade aí da Polícia Civil, da Academia de Polícia e tem um jeito de ser feito. E tem alguns pontos que vão ser analisados aí sobre a vida do candidato e são divididos em dois tópicos aí importantes que a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, certo? Vamos lá. Então, está aqui, ó. Como eu falei, né? Tem por objetivo a investigação sobre o comportamento ético, social e funcional dos candidatos. Então, a investigação social, ela vai levar em conta o quê? Antecedentes profissionais. Pode ser que a polícia vá até a firma onde você trabalhou e para saber, assim, como você era como funcionário lá. É possível isso acontecer. É comum a polícia ir até o local lá onde você trabalha, na firma, se você já era funcionário público. Eu tenho um colega que está comigo hoje na polícia também, que nós éramos funcionários públicos em outra instituição aí, na Secretaria da Educação. Trabalhávamos em uma escola pública. E quando ele estava fazendo concurso para a polícia civil, a viatura da polícia civil foi lá na escola, certo? Abordou o caseiro lá. Abordou no sentido de, né? Não é abordagem policial, mas para que o caseiro pudesse responder algumas questões aí sobre como era essa pessoa no trabalho. Normalmente eles vão conversar com quem? Com o seu chefe, com o seu gerente. Então começa a ser um bom funcionário, né? Fique, né? Se você já está de saco cheio do seu serviço e fala, pô, eu não aguento mais isso, eu não vejo a hora de ser policial civil. Não, gente. Vai na moral. Trata o chefe bem porque a polícia vai lá para saber como você se comporta no seu ambiente de trabalho, certo? Desvio de personalidade. Lógico que esse é um quesito também que engloba o primeiro para ver, vai conversar com pessoas que te conhecem. Na investigação social, às vezes a polícia vai na casa do próprio candidato, conversa com ele. Pode conversar com o vizinho. É um procedimento nosso de saber como essa pessoa se comporta, como todos esses pontos vão sendo ali, indo para esse relatório, um relatório que vai ser gerado, certo? Relações sociais incompatíveis. Mais uma vez, tem a ver com os dois primeiros itens. Inadimplemento de obrigações contratuais. Aí é que o pessoal me pergunta, pô Thomas, eu estou com o nome sujo e tal, será que isso vai me reprovar no concurso, cara? Calma, calma, calma. O legal é você ir tentando assim que vai chegando essa fase, porque a investigação social não começa sendo feita agora. Agora nós estamos no começo do concurso. A prova é a VUNESP. A sua preocupação agora tem que ser estudar. Porém, posteriormente, seria bom para você, até para você conservar o seu bem-estar psicológico, você procurar sanar essas inadimplências. Mas eu vou falar mais um pouquinho ainda que você fala, pô, eu estou com muita dívida, eu não vou conseguir sanar isso de uma hora para outra. A gente vai falar aqui sobre esse ponto. No final aqui vocês vão entender, porque não precisa se preocupar tanto com isso agora, certo? Então essa parte aí é levantado, né? Se a pessoa tem nome sujo, se está com o nome aí no Cadim, no Serasa, essas coisas que é comum, né? Nós vivemos num país aí, tem bastante desemprego, por isso que a galera está estudando bastante para concurso, a pessoa fica endividada, às vezes acontece mesmo, mas você está estudando justamente para poder sanar essas coisas. Isso é bom, né? Lógico que você passar no concurso, você vai estar na polícia, você vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu salário. Você que está trabalhando aí numa empresa privada, hoje em dia para um cargo de nível médio, o salário da polícia está legal, porque as empresas estão indo lá embaixo. Você vê um monte de engenheiro, engenheiro aí que a pessoa tem graduação de engenheiro, está prestando concurso da polícia, porque o mercado de trabalho às vezes não quer pagar para o cara o quanto que ele vale, quanto que ele é engenheiro, ele quer pagar o cara como técnico. E aí a pessoa acaba indo para a polícia porque é um salário, um trabalho, uma atividade aí, que a pessoa vai se sentir melhor fazendo, ela tem vontade de ser policial, é uma aptidão. Então o salário tem... A gente fala, pô, não é um puta salário, é um concurso difícil do caramba, vai ter um monte de fase, tem ventilação social, os caras vão revirar minha vida do avesso e eu não vou ganhar aquele puta salário. Mas é assim mesmo. A polícia é muito para quem gosta do trabalho da polícia, para quem é vocacionado, como eu, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu amo estar na polícia, mas eu não minto para ninguém de falar, pô, eu estou ganhando um puta salário, mas é um salário legal assim, para o mercado como está hoje. Está complicado. A gente tem que ser realista, né gente? Então vale a pena, sabe? Vale a pena porque você vai fazer, vai exercer uma função que você vai gostar muito de ser policial. É muito bacana para quem curte. Isso é importante também, uma outra dica fundamental, o pessoal que avançar nessas fases, é você demonstrar muito isso para a banca. e posteriormente no vídeo de prova oral, eu vou falar sobre isso, certo? Então é isso. Para sanar isso aqui é um nome sujo. Prática de jogos de azar, né? Vou voltar aqui um slide. Prática de jogos de azar, é o cara que gosta de jogo, né? O cara que fica no boteco ali jogando cacheta, né? Não, ninguém faz isso, imagina. Então isso pode ocorrer também, como eu falei dos policiais que vão ficar encarregados, né? Porque a Polícia Civil é assim, tem as seccionais, que as seccionais englobam várias unidades que são aquelas delegacias perto do seu bairro. As seccionais são polos da Polícia Civil que vão gerenciar unidades policiais que são as delegacias que estão ali nos bairros. Então tem diversas seccionais para poder cobrir todo o estado de São Paulo. Aqui no caso da capital tem as seccionais, no D Macro também tem as seccionais, que é a macro região, que é a região dos 39 municípios aí que estão em torno da capital. E essas seccionais vão, provavelmente eles que vão fazer a investigação social, né? Porque cada candidato tem aí o seu local onde mora tudo, e aí a Secretaria de Concursos ela vai delegar essa função dos policiais mais próximos aí que eles vão cumprir esses quesitos aí, vão investigar socialmente esses candidatos. Geralmente eu imagino dessa forma, certo? Então o policial pode ir no boteco lá do lado da sua casa ou para ver se você é aquele cara que fica jogando e tendo aquela conduta, né? Lógico, aquele cara que vai no bar tomar uma cervejinha, assistir o jogo, não tem problema, né? Aqui a ideia é outra, é o cara que se envolve com coisa errada, né? Com jogos, jogos de azar. O que é jogos de azar? Esses jogos aí que são proibidos, que são contra a atenção penal, né? Se a pessoa exercita a prática disso, ou essas apostas, essas coisas, então isso já é, tem no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, né? Pra quem já estudou isso daí sabe, né? Que tem a demissão a bem do serviço público, essas coisas. Isso aí são, que o funcionário público tem que ter uma conduta digna, ilibada ali perante a sociedade, né? Se espera-se que ele tenha, né? Uma postura. Então não é legal você ver o polícia ali todo com a arma de fora, com a camisa ali, o peito aberto, o distintivo caindo ali, jogando cacheta, certo? Então eles não querem isso. Por isso que eles vão analisar se o cara curte essas coisas, certo? Então é isso. E tem aqui também, que já falei, né? O uso abusivo de bebidas alcoólicas ou utilização de drogas ilícitas. Aqui, gente, é claro a questão, né? O policial que trabalha... O cara que for dependente químico, né? Lógico que isso tem um SID, isso é uma doença, e também eles vão analisar isso. Não tá falando assim, pô, o cara teve um problema aí com o uso de entorpecente, o cara é adicto. Mas de repente o cara tá em tratamento, ele já tá limpo há muito tempo. Pô, Tom, mas eu tenho um sonho de ser escrivão, e pô, mas eu já tive problema com isso, será que isso daí vai me reprovar na investigação social? Pô, depende. Vamos falar depois disso. É... O cara que faz uso de bebida alcoólica, tá no bar, bebe pra caramba, aí os polícias chegam lá no dia da investigação social, chega a viatura lá preta, a equipe desce, e aí constata, ah não, aquele cara ali, ele não sai daqui, ele bebe, ele cai aqui na calçada, entendeu? Então, quer dizer, são casos extremos, né? Vamos dizer assim, né? O cara que vai tomar uma cervejinha no bar, troca uma ideia, vai embora. É... Aqui a gente tá falando de casos extremos, estamos falando já em termos de doença mesmo, de alcoolismo, de uso de entorpecentes, que tem CID pra isso, Código Internacional de Doenças, certo? É isso aqui que tá dizendo esse tópico. É... Vamos pro próximo tópico. Aqui também é importante. A pesquisa em banco de dados. Então, são duas coisas, entenderam? São dois itens que vão ter diversos sub-itens. Ó, aqui a gente tem a comprovação da idoneidade de conduta, né? E aqui a gente tem a pesquisa em banco de dados. Olha como o edital é claro. Pesquisa em banco de dados. Quais bancos de dados? Antecedentes criminais, inclusive registro policial, nas condições de averiguado, autor ou indiciado. O que é averiguado, autor ou indiciado? Vocês que já estão estudando direito aí pro concurso já sabem, né? Quando você faz um boletim de ocorrência, você pode aparecer de várias formas no boletim de ocorrência. Como vítima, Deus queira que não, que vocês não sejam vítimas de crimes. Como autores, pior ainda. E também aqui, né? Autores, no caso... Tá ali, autor, averiguado e indiciado. Ou seja, nessas condições aqui, quer dizer que isso aqui vai pesar. Envolvimento atual ou pretérito tem ocorrências de natureza policial. Qual essas ocorrências também? Pode ser as ocorrências que a polícia militar atende, que eles têm o boletim de ocorrência deles, que é interno, mas às vezes não gerou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e não alimentou os bancos de dados. Então isso também pode ser checado. Ocorrências policiais de todos os tipos. E participação societária. Isso daí porque tem também na Lei Orgânica da Polícia Civil que você só pode exercer ação como sociedade, como cotista, comanditário. Tem certos rigores aí, certas limitações para você ser policial. Você não pode ter empresa no seu nome. Certo? Então aqui já é analisado isso aqui. É pontuações negativas como condutor de veículo automotor. Por quê? Porque a carta é um pré-requisito para você exercer a função. Você precisa tirar a carta. Tá lá. Categoria B no mínimo. Para você conseguir ser escrivão de polícia ou investigador de polícia. Então isso já é averiguado para ver como é a sua conduta no trânsito. Para ver se você é aquele cara que respeita as normas de circulação, respeita as leis de trânsito. Ou se você já é um cara meio que não tá nem aí, tem muita pontuação aí por passar em farol vermelho, sei lá. Fazer aí suas... Não pode, não é legal. Então já começa... Para quem quer ser policial, olha... Desde agora você já tem que começar a repensar muita coisa. E redes sociais. Redes sociais hoje em dia as pessoas estão sujeitas à exposição. Então, pessoa que gosta de ficar às vezes até ostentando, de repente, uma garrafa de bebida, sei lá, numa balada lá, muito louco lá, bacana, tudo, mas tira, velho, tira da rede social assim porque vai saber o que essa imagem pode passar, né? Não que vai te reprovar, mas como a gente disse, isso aqui... O que é isso aqui? É uma análise. Está sendo feito um relatório sobre todo o seu comportamento. Como você quer aparecer nesse relatório? Eu, quando fiz o meu concurso da Polícia Civil, desde quando eu comecei, ainda era época do Orkut, e eu comecei a tirar porque eu era músico, eu tocava na noite, era cabeludão, guitarrista, até isso daí eu tirei das minhas redes sociais. Cortei o cabelo, não que isso precise na Polícia Civil. Depois a gente vai falar sobre isso, mas na época o meu desconhecimento assim da coisa toda, era muito... o concurso naquela época da Polícia Civil principalmente era muito velado, muito velado, ninguém sabia dizer como era uma prova oral, uma prova escrita, a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje eu estou aqui para poder deixar o mais claro possível esses pontos de investigação social, porque eu lembro que foi tortuoso para mim. Então hoje vai ser mais tranquilo essa caminhada com vocês. Então vem comigo aqui, vem com a nova concurso que a gente vai deixar você leve nesse negócio, certo? Para você se preocupar só com estudar, sua preocupação tem que ser estudar, certo? Então redes sociais, gente, se atentem porque vocês postam comentários, sabe? Comentários de posicionamentos, certo? Hoje em dia gera muita polêmica as redes sociais, essas opiniões que as pessoas emitem aí, e até opiniões assim que muita gente tem aquele lance, ah, bandido tem que tudo se ferrar, essas coisas assim, sabe? Gente, vamos manter a imparcialidade, o policial ele trabalha aí em prol da sociedade, a polícia judiciária aí para auxiliar o poder judiciário, a gente tem que preservar a integridade de todos. Então vamos ter esse pensamento, vamos pensar no policial da ONU lá, o policial americano, código de condutas para funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Essa tem que ser a sua conduta, você tem que imaginar que você já está aqui na polícia, e como você tem que agir? É assim que você vai fazer. Aí fala, beleza Thomas, pô, você falou um monte de coisa cara, eu estou preocupado, eu estou preocupado Thomas, eu estou com o nome sujo cara, né? Nossa, mano, eu tenho um BOzinho na delegacia lá, ainda não foi esclarecido, não tinha nada a ver com a coisa, mas ficou suspeito, eu fiquei como averiguado no boletim de ocorrência, né? O pessoal me pergunta muito isso, porque a galera tem vontade de ser policial civil, eu fico super feliz quando eu vejo as pessoas chegam e falam, pô Thomas, eu quero ser policial civil e tal, a admiração que essas pessoas têm pela instituição. É por isso que eu estou aqui para tentar esclarecer isso, para você desencanar por enquanto dessas coisas, certo? Por quê? Fala, pô, estou com o nome sujo, tenho um BO, né? Pô, uma foto ali na rede social e tal, isso aí vai me prejudicar. Gente, agora vem aqui o final disso daqui. Eu falei, esses aqui são os pontos que vão ser analisados, que vão gerar um relatório. Mas aqui no final a gente tem, ó, constatada qualquer circunstância ou informação que represente conduta inadequada para o ingresso na carreira de escrivão ou investigador de polícia, será fornecido relatório circunstanciado de tais impedimentos, veja bem, para apreciação da comissão do concurso, que decidirá sobre a sua permanência ou não no concurso. Olha a importância disso. Ou seja, mesmo que você tenha alguma dessas inadimplências, alguma dessas coisas, esse relatório não é o veredito final, ele não é o trânsito em julgado. Olha, esse cara não vai ser policial porque ele está devendo um carnê das Casas Bahia. Não, não é isso, gente. É o seguinte, a comissão do concurso vai analisar esses impedimentos. Ela vai analisar para ver se isso poderia ou não ter sido evitado. Se for uma questão aí de nome estúdio, eu acho difícil. A banca vai analisar, vai ver ali o candidato que está fazendo o concurso, o cara passou na prova escrita, o cara vai fazer uma prova oral, o cara tem um perfil legal de policial. Pô, ele está com nome estúdio porque está complicada a situação, tudo. Então, vamos reprovar esse cara porque ele está devendo um carnê lá na Casas Bahia. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Ah, esse cara é sócio de uma empresa lá. O cara tem sociedade lá com o cunhado lá, num carrinho lá, num food truck lá, sei lá. E, pô, o cara é sócio lá do food truck. Não é isso. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Ah, o cara passou num farol vermelho lá porque estava levando a vó no médico, tudo. Está com uma pontuação aqui. Esse cara não pode ser policial. Não, o cara pode ser polícia. Mas, vai ser analisado todas essas condições, essas circunstâncias que isso ocorreu. Aí, depois, quando você entra na polícia, já é outro papo, gente. Já é outro papo. Você está com essas pendências, tudo. Você está no estágio probatório. Provavelmente, a corrigidoria vai te chamar lá. Fala corrigidoria, o cara gela. Corrigidoria, você fez nada disso. A corrigidoria vai chegar. Pô, você passou na polícia. Você é polícia hoje. Você tem uma sociedade aí com o seu cunhado no food truck. A gente vai pedir para você sair. Eles vão te pedir. Eles vão acompanhar a sua pontuação. Por quê? Porque você precisa da carta para fazer o seu cargo. Então, isso aqui é uma análise. Quem vai decidir se você fica ou não no concurso vai ser a comissão do concurso. Eles vão apreciar esse relatório, essa investigação que vai ser feita diante desses pontos que foram expostos. E eles vão decidir se isso é grave ou não. Aí, você analisa com você. Você pensa que nem eu raciocinei aqui. Beleza? Simplesmente é isso. Certo? Bem, galera. Então, é isso. Senão, a gente vai se estender demais. Eu acho que a gente já se estendeu. Então, mas, posteriormente, se houver aí mais dúvidas sobre esse tema que é polêmico realmente, deixem aí nos comentários e eu vou procurar responder ou a gente continua com esse assunto. Beleza? Agora, foco nos estudos. Certo? Um grande abraço aqui do Thomas aí. Sempre que eu falo foco e força e estuda aí que nem caveira aí. Abração!